Oi, vai ficar com baratinho que eu vou fazer um desenho teu aqui, ó, com o cabelo, só aí. Deixa eu ver teu cabelo aqui, pode tirar a blusa aqui, só essa parte aqui. Tá pronto, quer ver? Ai, difícil, não é bonito? Agora me paga. Acabou o pagamento? É só deixar o like, se inscrever e olha só, sábado, no caso amanhã, eu vou trazer um vídeo, tá bom? Vai ser um vídeo juntando os quatro roleplays aí, que vai ter uma mínima duração de vinte e cinco minutos. Vai ser um vídeo editado, bonitinho e tal, porque eu tô querendo voltar com o canal, entendeu? Então eu estou com saudade de vocês também. Fiz essa seriezinha aqui, né, de quarta até hoje, sexta-feira, para vocês, sabe, para vocês já se acostumarem a que eu tô voltando. Então é isso, gente, muito obrigada, um beijo. E deixa sugestões do que vocês querem na descrição. Fui. Ai, eu esqueci também.